Provaço mais forte Dois braços muito duros Muito surdo Boa É que vai me tocar mais perto de pé, de perna Vamos! Veste baralho, desgaste Não foda de nó, eu não foda Vamos! Vamos! Shiiiih... Cruz a perna! Agora, boa! O que você senta direita, cara? Aumenta, não fica parado, não fica direito dela, pressa a perna, tá muito lento, se você conseguir, essa aqui é travada, boa, boa, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater,